Oi, pessoal. Eu quero pedir a todos vocês, eleitores e eleitoras de Barreiros, o seu apoio, o seu voto para a candidatura de Amaury, nosso vereador do PT 13333. Amaury vai desenvolver um trabalho em defesa dos esportes, em defesa da saúde, da educação e da moradia. Vote em Amaury, vereador PT 13333.